E seu povo, você é o nosso convidado. Participe com a gente aqui na Nova FM. Agora em Anápolis, oito horas e trinta e nove minutos. De volta aqui com o Rádio Debate, o seu espaço livre e democrático do jornalismo anapolino. Quer participar com a gente aqui do programa? Quer encaminhar a sua mensagem para a produção? Fazer a sua crítica, dar a sua opinião, enfim, nós estamos aí abertos à participação popular. Aliás, esse programa existe para as pessoas participarem aqui, inclusive dando sugestões. Mas, com muito prazer, nós estamos recebendo mais uma vez aqui no estúdio do Rádio Debate, a presença do deputado federal, pelo sexto mandato consecutivo, o deputado Rubens Ottoni. É que há alguns dias ele esteve aqui, dizendo, olha Candinho, a gente não falou, mas eu preciso voltar aqui ao seu programa para poder anunciar que eu tenho um presente para a cidade nesse aniversário de cento e dezesseis anos. Mas antes de fazer essa pergunta para o deputado, cumprimentá-lo. Aliás, ele chegava aqui no estúdio, a gente estava falando sobre a situação do aniversário da cidade e a situação em que está a saúde pública do município. Acho que é uma coisa que nós precisamos debater, discutir ainda mais, porque a situação realmente está crítica. Mas, deputado Rubens Ottoni, mais uma vez, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente no Rádio Debate. Bom dia. Bom dia, Candinho. Bom dia a todos os ouvintes aqui, que nessa tradição aqui desse espaço privilegiado de comunicação, de debate, de boa informação, que já é tradicional para a nossa cidade. E, na verdade, aqui, fazendo questão, corrigindo aqui, viu, Candinho? Então, corrija aí. Na última entrevista, quando eu vim aqui, você falou assim, precisa voltar mais aqui. Eu falei, não, posso voltar toda semana aqui. E aí, eu falei, não, então volta mesmo. Eu falei, eu vou voltar e vou trazer novidade para a cidade de Anápolis. Então, é isso, estou à disposição sempre, porque essa, na verdade, Candinho, é a nossa obrigação como agente público. Quem se dispõe a estar na atividade pública, principalmente na representação, com mandato, tem a responsabilidade e tem a obrigação de prestar contas, de estar presente nos lugares também, para receber as sugestões e para poder também levar o resultado daquilo que é o fruto do seu trabalho. Então, isso aqui, para mim, eu estou cumprindo a minha função e, mais ainda, como você disse, na última vez, na semana passada, quando eu vim aqui, nós estamos chegando aí à semana, estamos na semana do aniversário da nossa cidade de emancipação política. Então, é um momento muito importante da gente refletir sobre a nossa cidade. Maravilha. Refletir sobre a nossa cidade, ver o que é necessário fazer, fazer uma avaliação do que foi feito, que serve de exemplo aqui, do que foi feito, que tem que ser deixado de lado, o que é necessário, se tocou aí na questão da saúde, tem outras áreas também muito importantes que precisam ser vistas com prioridade. E, no final, a gente tem que trabalhar num conjunto, inclusive com muita responsabilidade para poder somar forças e buscar o melhor para o município de Anápolis. Esse é o meu espírito de poder ajudar a cidade de Anápolis. A população me conhece, sabe da nossa história, do nosso compromisso de estar sempre buscando recursos, buscando investimentos, projetos, programas para melhorar a qualidade de vida da população que aqui reside. Esse é o objetivo e essa também é a minha obrigação. Aliás, antes de falar dessa novidade, deputado Rubens Ottoni, o senhor chegava aqui, o estúdio estava falando sobre a questão da saúde. E a gente sabe que o governo federal liberou recursos aí para todos os municípios brasileiros para aquele chamado programa de cirurgias eletivas. E a gente sabe que o senhor fez um esforço enorme para que Anápolis fosse também contemplada com esses recursos. Isso já chegou, está em conta, o programa vai ser desenvolvido, como é que está isso? Olha, esse é um trabalho muito importante, que você falou bem, que eu, como deputado federal, já estava atento, aliás, desde o governo anterior. Desde o governo anterior, nós fomos alertados, a comunidade, a população cobrando, e nós trabalhamos muito lá em Brasília, e não foi só eu, outros parlamentares também, estavam com a mesma preocupação aqui em Goiás, no sentido de cobrar do governo anterior recursos necessários para ajudar nas cirurgias eletivas. Por quê? Porque estava se percebendo que a cada mês a fila ia aumentando, ia aumentando, aumentando, e chegamos no final do ano passado com milhões de pessoas na fila nacional. Em todos os estados, o mesmo problema. Já na transição do governo Lula, o governo Lula fez, antes de tomar posse, ele fez um planejamento. Naquela transição, havia um grupo da saúde. E nesse grupo da saúde, da transição, nós encaminhamos essa proposta e essa preocupação. E, de resto, isso estava sendo reivindicação de outros estados também. Sim, era brasileiro. As pessoas que estavam mais ligadas à questão da saúde, sempre levantavam, entre os temas necessários, recursos para as cirurgias eletivas. Qual que foi a boa notícia? A boa notícia foi que, logo no início do governo, o presidente Lula fez um compromisso de poder ativar o Ministério da Saúde, garantindo mais recursos. Colocou no Ministério da Saúde uma pessoa comprometida com a saúde, uma técnica, não é nem indicação política. Que é a ministra Vinícius e a Trindade. É, que veio da Fiocruz. A pessoa capacitada, com a visão realmente técnica. E, já de pronto, já em pouco mais de 30 dias, anunciou os recursos para as cirurgias eletivas. Evidentemente, não é para poder acabar com a fila de mais de 2 milhões de pessoas em uma semana. Porque a demanda sempre se renova também. Então, vai aumentando. Mas, o compromisso é que, neste ano de 2023, nós queremos chegar ao final do ano com a fila menos da metade daquilo que existia o ano passado. E, para isso, a ministra Nízia não apenas fez esse compromisso, o presidente Lula fez o lançamento, eu estive presente no dia do lançamento lá no Palácio do Planalto, como começou a liberar os recursos. E, já os recursos começaram a ser liberados, já chegaram nos estados, já chegou em Goiás e já chegou também nos municípios. Então, aí depende também do município cumprir o credenciamento, fazer a sua parte. O município de Anápolis já fez e já recebemos recursos. O município de Anápolis já recebeu recursos importantes, específicos para a área da cirurgia letiva, como, de resto, os municípios, todos os municípios de Goiás, que se interessaram e credenciaram para o recebimento dessa verba. Então, é claro que isso não resolve o problema de uma só vez, porque, como eu disse, houve um represamento dessas cirurgias por vários anos e agora é preciso ter uma paciência para poder trabalhar. Mas o recurso federal já está disponível, já chegou para o município e vai continuar chegando para os municípios. Até que essa questão seja definitivamente solucionada. Eu não tenho aqui os números exatamente, mas eu sei que para Anápolis, foi mais de um milhão, um milhão e trezentos e alguma coisa, esse dia que vem do governo federal, para o cumprimento desse programa das cirurgias eletivas. Já é um recurso substancial, importante. Evidentemente, nós sabemos que a saúde também é uma atividade que é exercida em três partes, tripartite, então é o governo federal, mas o governo municipal também tem responsabilidade, o governo do estado também tem responsabilidade. Quando nós estamos falando aí de mais de quase um milhão e meio de reais do governo federal para a cirurgia letiva, é a parte do governo federal. E a parte do município, e a parte do governo do estado. Então, isso permite, se não permite solucionar o problema de uma só vez, e não é essa, nós não podemos fazer essa cobrança, mas de qualquer maneira já dá uma condição de agilizar e atender minimamente a demanda que foi represada, infelizmente, nos últimos anos pelo governo anterior. Justamente, agora, deputado Anápolis, nós estamos enfrentando um outro problema, que é uma fila para a cirurgia cardíaca. É um programa que existia, estava sendo desenvolvido normalmente. Aí houve um desentendimento entre o município, que é a saúde que é municipalizada, o município recebe recursos para isso, e o hospital que participava desse programa, da cirurgia cardíaca. Não estava havendo repasse, estava com dificuldade para a aquisição de insumos, de equipamentos para poder fazer essas cirurgias, que tinha lá o doutor Walter Vosgrau como médico cardiologista, como chefe da equipe. Então, hoje nós vivemos esse impasse em Anápolis. Um joga a culpa no SUS, é porque o SUS não paga a prótese que precisa para poder fazer a cirurgia. Ah, o hospital não está fazendo a cirurgia, porque não houve o repasse por parte do município. Aí, quando o deputado Rubens Ottoni esteve aqui na semana passada, a gente falava justamente sobre isso. A necessidade de se fazer um debate, lá no Congresso Nacional, e no próprio governo federal também, a respeito da chamada tabela SUS. Porque tudo que acontece hoje em dia não foi feito porque a tabela SUS é insuficiente para cobrir. A família não pode dar a contrapartida, mas alguém não pode, tem que ser só com o recurso do SUS. Não está na hora da gente fazer um debate mais aprofundado também a respeito dessa questão, deputado? Com toda certeza, e está mais do que atual. Porque nós vivemos um governo federal anterior, onde o objetivo que ele tinha era acabar com o SUS. Era acabar com o Sistema Único de Saúde. Porque na visão que eles tinham, a medicina privada, ela era suficiente para atender a demanda. E foi preciso chegar uma pandemia para mostrar o quanto que era importante o Sistema Único de Saúde. Porque você imagina a pandemia no Brasil se não houvesse o Sistema Único de Saúde. Na pandemia do Covid-19, na ponta, atendendo a população, quem que estava lá? Era a medicina privada? Não era. Era o SUS, era o Sistema Único de Saúde. E que fez o atendimento, que enfrentou quantos profissionais públicos perderam a vida no atendimento às pessoas, porque foram contaminados também. Pessoal de enfermeiro, médico, biomédico, muita gente perdeu a vida. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu sou daqueles que defendem a iniciativa privada, defendem a medicina privada, ela tem um papel importantíssimo no sistema. Agora, isso não significa menosprezar o Sistema Único de Saúde. Porque esse é que faz o atendimento bruto, o atendimento macro, o atendimento de grande quantidade e que precisa ser de grande qualidade também. Não, deputado, especialmente a população mais carente, que quando precisa, o SUS é o único caminho. Eu sempre falo, quem tem o dinheiro, ele quando tem o atendimento público, ele leva a sua família lá para o atendimento público. Mas quando não tem, ele arruma o jeito, vai lá e paga. Ele tem como fazer. Agora, a maioria da população, o povo mais simples, humilde, trabalhador, que é a maioria, que é a grande maioria, se ele vai lá no serviço público, no atendimento gratuito e não tem, ele volta para casa e fica esperando quando é que vai ter. Se vai ser um mês, dois meses, seis meses, um ano, ele fica esperando e às vezes, né? E às vezes tem consequências gravíssimas, inclusive a morte. Então, é por isso que é preciso investir no sistema. Nada contra a medicina privada. Pelo contrário, ela cumpre um papel importante. Agora, é preciso que nós fortaleçamos o Sistema Único de Saúde e isso passa por investimento e passa pela consciência de cada ente federado. Governo federal, e agora nós temos um governo federal comprometido com o Sistema Único de Saúde, investindo recursos importantes para o Sistema Único de Saúde, mas é preciso também formar a consciência dos outros entes federados para que eles também coloquem a sua contrapartida à altura para garantir um serviço de qualidade e também um serviço cada vez mais amplo, atendendo às vezes expectativas de algumas áreas que às vezes ainda não eram atendidas. Então, você citou aqui a cardiologia, mas nós temos várias outras áreas nesse trabalho, né? Eu, por exemplo, estou atendendo, inclusive, um pleito da Câmara Municipal de Anápolis fazendo em sintonia com o prefeito para mostrar a nossa maturidade de trabalhar, porque nós não temos interesse de trabalhar desqualificando, descredenciando. O meu papel não é esse. O meu papel é somar força para poder viabilizar as coisas para Anápolis. Então, fui na Câmara Municipal, recebi um pedido, fui ao prefeito para ver com ele se isso era do interesse, se era importante e liberei o recurso, uma emenda na nossa autoria, um milhão e meio de reais para o Centro de Atenção aos Diabéticos, a área da saúde, uma área importante que às vezes não tem um atendimento devido e que cada vez mais vai crescendo a necessidade. Então, trouxemos esse recurso, será disponibilizado. É um recurso desse ano. É para esse ano, aí. Para esse ano, 2023, recurso já empenhado, 2023, recurso do Ministério da Saúde para poder atender uma demanda da saúde, o Centro de Atenção aos Diabéticos, uma reivindicação que os vereadores, numa visita minha lá, falaram, olha, isso aqui é muito importante, fizeram, inclusive, um ofício, me encaminharam. Esse recurso, deputado, é para construir o Centro de Atenção aos Diabéticos que pode ser utilizado também na aquisição de insumos, de medicamentos, não é só para construir a estrutura ali, é isso? Mas primeiro é construir a estrutura e depois nós vamos, o meu compromisso é de poder garantir mais recursos para funcionamento também. E vamos trabalhar junto ao Ministério da Saúde para que esses recursos também tenham projetos que possam liberar recursos diretos do Ministério da Saúde. O fato é que a gente quer criar em Anápolis um centro de atendimento que propicie uma melhor qualidade para os pacientes diabéticos de Anápolis. Então, é um compromisso, e eu estou citando isso aqui, como um exemplo da preocupação que você está colocando, que é de poder buscar recursos para fazer um melhor atendimento na saúde em Anápolis. Isso é muito importante, gente, porque em Anápolis nós já vivemos situação aqui em que o diabético não tinha insulina. Olha, insulina para o diabético é vida, é essencial. Se ele ficar sem tomar insulina dele lá no dia a dia, ele vai morrer. Então, quer dizer, são pessoas que precisam de uma atenção toda especial da gestão. Aí entra aquilo que eu dizia para você, nós precisamos buscar recursos, nós precisamos buscar atualização disso, atualização daquilo, mas é preciso também fazer um esforço de conscientização dos gestores nos diversos níveis, no nível federal, no nível estadual, o comprometimento com as políticas públicas. Infelizmente, existe uma política desenfreada de poder fazer terceirização da saúde com organizações sociais, com as chamadas OS, que nada contra elas também, elas cumprem um papel, têm o seu papel, mas não é assim também de maneira totalmente descontrolada, como tem sido feita no último período, tanto aqui quanto no Estado. Então, nós precisamos ter uma nova gestão. Vocês sabem, saúde sempre é um problema, sempre é uma dificuldade, a demanda é muito grande. Você resolve o problema que hoje surge dois amanhã. Às vezes os recursos não são o suficiente, mas também tem uma visão de gestão. Quando nós administramos a cidade de Anápolis, nós tínhamos uma visão diferenciada na gestão da saúde e foi uma visão de sucesso. Nós ampliamos o atendimento, levamos postos de saúde, trouxemos a UPA 24 horas, fizemos unidades básicas de saúde nas várias regiões da cidade. Muita dessa estrutura foi desmontada depois por uma visão de gestão. Aí não é nem questão de falta de recurso, é a visão de gestão. Então, nós precisamos trabalhar isso com harmonia e o que for da minha responsabilidade e do governo federal pode ter certeza que independente de partido político, independente de quem está à frente da administração, o nosso apoio para poder ter o atendimento da saúde terá e o exemplo é esse recurso que nós estamos trazendo para poder garantir o centro de atendimento aos diabéticos na nossa cidade. Para poder finalizar esse assunto de saúde, deputado, é só simplificar as coisas. Ninguém está querendo aqui reinventar a roda, não. É você cuidar da atenção básica para você não sobrecarregar o sistema lá na ponta. Todo mundo faz isso. A gente está querendo fazer exatamente o contrário. Na questão das cirurgias eletivas que você levantou aí a preocupação, faz um levantamento do que o governo federal passado encaminhou para a cidade de Anápolis de recurso específico para a cirurgia eletiva e ver o que o governo atual já liberou em apenas seis meses para a cidade de Anápolis. O que nós liberamos em seis meses é mais do que o governo anterior liberou em quatro anos para a cidade de Anápolis para a cirurgia eletiva. Isso mostra o quê? Compromisso com a saúde. É claro que isso por si só não resolve o problema da saúde, mas é uma ajuda. Aí o município, o Estado também tem que fazer a sua parte para poder chegar naquilo que a população espera do bom atendimento. E olha, não quer ser pessimista não, mas o próximo prefeito de Anápolis, o próximo gestor, vai ter que queimar muitos neurônios para poder resolver o problema da saúde pública. Uma rede que existia, que foi totalmente desmantelada, que vai ter que ser reconstruída a partir de agora. Porque a atual gestão que a gente tem na cidade serviu só para isso, para desmantelar a rede pública de saúde que a gente tinha aqui e vai dar um trabalho danado para poder remontar essa rede de saúde. Agora, o importante é que a sociedade voltou a se interessar por esse debate. Nós vamos encontrar o caminho, né, deputado? É verdade. Estamos já. Aqui eu tenho sempre dito isso. A população de Anápolis nos conhece, sabe bem a nossa índole de sempre poder servir ao município. E eu sempre digo, Candinho, que a população é que define os rumos da cidade. Onde ela nos coloca, nós tentamos fazer o melhor. Quando nos colocam na Câmara de Vereadores, os nossos vereadores tentam lá fazer o melhor possível. Quando nos colocam na Assembleia Legislativa, nós tentamos na Assembleia Legislativa, está lá o deputado Antônio Roberto Gomidi nos representando, fazendo o melhor possível. Nos colocam na Câmara Federal, nós tentamos fazer lá em Brasília o melhor possível para a cidade de Anápolis. Quando nos deram a oportunidade de governar a cidade, nós também tentamos fazer o melhor possível. E a população tem saudade da época que o PT governou Anápolis, porque foi a época onde Anápolis mais recebeu recursos, mais recebeu investimentos, projetos e programas. E onde o atendimento público à nossa comunidade foi mais bem realizado, nas diversas áreas. E é esse o nosso propósito. Então nós respeitamos muito a democracia, muito a escolha da população, mas aonde a população nos coloca, a gente tenta fazer o melhor possível para servir a nossa comunidade. Maravilha, deputado, é assim mesmo que tem que ser. Vamos dar uma satisfação aqui para os nossos ouvintes. Bom dia, Candinho, bom dia ao deputado Rubens Ottoni. Aqui é o Neilton Luiz da Costa Souza, aqui do bairro Boa Vista. A gestão desse prefeito não está com nada. A saúde precária, obras com orçamentos abusivos, o povo tem que festejar, mas ter qualidade melhor de vida, e por isso nós pagamos os tributos. E digo mais, o IPTU veio salgado. Daí se percebe o quanto o povo anapolino não é valorizado pelos gestores públicos. A reclamação do Neilton, viu, deputado, lá do bairro Boa Vista, dizendo que a gente tem que priorizar algumas coisas. Eu ando muito a cidade, fazemos reuniões, fazemos visitas, e a gente convive também com essas reclamações. Às vezes as pessoas até cobram de mim. O pessoal reclama, deputado? O pessoal cobra de mim que, olha, você precisa criticar mais o prefeito, você precisa criticar mais a administração, você precisa falar mal disso aqui, você precisa denunciar isso aqui. E eu tenho dito para as pessoas que esse não é o meu papel. O meu papel como deputado federal é poder ajudar a população tentando amenizar as dificuldades que estão acontecendo. E para isso eu tenho responsabilidade de ir na Câmara Municipal, conversar com os vereadores, eu tenho a responsabilidade de ir na Prefeitura e poder com o prefeito, mesmo sabendo que é de um partido diferente, mesmo sabendo que às vezes na disputa eleitoral nós estaremos de lado diferente, mas a minha obrigação é de poder ajudar o município. Porque quando eu ajudo com um recurso, eu não estou ajudando o prefeito, eu estou ajudando a comunidade, a comunidade, a população. Então eu tenho que trabalhar nessa situação. E às vezes as pessoas ficam agoniadas porque elas estão sofrendo na ponta os problemas e falam assim, mas eu não estou vendo você falar isso, falando aquilo, mas é porque o meu trabalho... Tem que criticar mais. É, porque o meu trabalho não é esse. O meu trabalho é de poder... É claro que eu tenho minhas opiniões e todos sabem o meu lado, sabem qual é a minha opinião, sabem que nós temos posições diferentes com a administração municipal, mas eu tento trabalhar com a maior maturidade, com o espírito de responsabilidade de ajudar a cidade, naquilo que é possível fazer junto com a prefeitura, a gente faz, aquilo que é possível fazer junto com a Câmara Municipal, a gente faz, o que não é possível fazer, a gente tem que fazer sozinho, a gente faz também, mas trabalhando com respeito, até porque é assim que a gente tem que levar o trabalho que é o trabalho público, de representação pública. Temos diferenças de opinião, de posicionamentos, mas numa coisa nós temos a responsabilidade sempre, a consideração, o respeito para poder servir a comunidade. Mais participação do ouvinte aqui, bom dia a todos vocês do Rádio Debate, parabéns Candinho, parabéns ao deputado Rubens Ottoni, estou aqui ligado no programa. Candinho, você só falou a verdade, tem um vídeo do prefeito no Zap, dançando em um aniversário, para mim é a dança da impunidade, está dizendo aqui o Eduardo Pereira de Souza. Eu acho, Eduardo, o seguinte, o prefeito tem todo o jeito de fazer festa, participar dos aniversários e tal, só eu acho o seguinte, quando tiver que resolver questões ligadas à comunidade, à cidade, tem que ter um comportamento realmente mais sério. Bom dia, Candinho. Ó, nós precisamos marcar uma audiência com o deputado Rubens Ottoni, para ele falar sobre a saúde de Anápolis, com as presenças do doutor Walter Vosgrau, da doutora Marcela, está dizendo aqui o Juvinha, está propondo aí, deputado, um debate sobre o que acontece na saúde aqui em Anápolis, o Juvinha está te dando os parabéns pela sua atuação. É, esse é um debate importante, e que sempre é importante. A saúde, como eu disse aqui, independente das administrações, a saúde é sempre um grande desafio. É claro que com o modelo de gestão, as coisas podem se agravar ou podem melhorar. Então, é por isso que precisamos somar a busca de recursos, mas também a atualização e aí a especialização na gestão da saúde, que isso é fundamental. Aliás, para poder encerrar esse bloco aqui, depois a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, para a gente poder ter uma outra discussão no próximo bloco, mas antes eu preciso te fazer a seguinte pergunta. É, até o pessoal aí fazendo uma indagação, está até aqui num jornal que é publicado por um pessoal aliado do prefeito aí, aqui na cidade. Está dizendo o seguinte, em relação à pré-candidatura de Antônio Gomit, a prefeito da cidade. Estão perguntando aqui o seguinte, mas o silêncio dele é exatamente o quê? É uma estratégia? O que é que está acontecendo que Antônio Gomit também não se manifesta a respeito de alguns assuntos que têm acontecido na cidade? Eu queria saber, claro, o deputado Rubens Ottoni, o que é que ele pensa a respeito desse tipo de questionamento que é feito? Se é estratégia, se não é, enfim, fala aí, deputado. Não, se eles estão com a dúvida... Festa preocupação? Não, se eles estão com a dúvida, eu espero que eles fiquem com a dúvida até depois da eleição. Porque aí já passou... Continue esperando, né? Continue esperando para ver o que... Será por que está acontecendo, né? É pela nossa responsabilidade, falando, brincando aqui, mas para dizer, é pela nossa responsabilidade com o exercício da nossa tarefa. Eu falei aqui anteriormente, sem você tocar nesse assunto, eu praticamente respondi a pergunta. Nós respeitamos a democracia, respeitamos a decisão da população. E aonde a população nos coloca, nós tentamos fazer o melhor. Então, quando nos deram a oportunidade de governar a cidade, nós fizemos todo o esforço e tentamos fazer o melhor possível para a cidade e é por isso que nós fomos lembrados pela nossa administração exitosa. Agora, nos colocaram onde? Nos colocaram Antônio Roberto Gomidi na Assembleia Legislativa, eu estou na Câmara Federal. Nós poderíamos estar de costas viradas para a cidade, porque agora a prefeitura não é nossa, nós não temos nada a ver com essa gestão. Podia lavar as mãos, né? Nós não fazemos isso. Nós não fazemos. Pode ver o deputado Antônio Roberto Gomidi trazendo recursos para a cidade, eu lá em Brasília trabalhando e fazendo, e como eu disse aqui, às vezes até sendo criticado, porque as pessoas falam o que você está fazendo lá na prefeitura, está conversando lá na Câmara, esse pessoal, a maioria é contra. Não, é pensando na cidade. Tem imensas diferenças e temos em diversos assuntos opiniões totalmente diferentes de gestão e de maneira de comportamento diante dos problemas da cidade. Mas isso não nos impede de poder trabalhar. Então, pode ter certeza que nós, essa é a postura do deputado Antônio Roberto Gomidi. Ele está cumprindo a sua tarefa naquilo que foi colocado a ele e nós vamos, estamos nos preparando. Claro, nós estamos nos preparando para disputa eleitoral, o ano que vem tem eleição, vamos apresentar, não apenas apresentar o nome do deputado Antônio Roberto Gomidi, mas vamos apresentar as propostas que nós temos para a cidade. queremos que essa candidatura não seja uma candidatura apenas do PT, mas seja uma candidatura de várias forças políticas, que agregue vários segmentos da sociedade anapolina para podermos trabalhar nesse rumo para ser uma coisa que represente a nossa cidade. É assim que a gente trabalha com muita maturidade e é por isso que nós não precisamos ficar aqui entrando nas discussões que às vezes são até colocadas de maneira artificial para poder desviar a atenção dos problemas mais sérios que a cidade tem. E verdadeiras armadilhas, que eles colocam algumas situações como se a oposição fosse a culpada por algumas das coisas que acontecem em Anápolis. Ou até para desviar a atenção. Até para desviar a atenção dos problemas que a cidade está enfrentando. Então, pode ter certeza que nós estamos aí para poder somar. A cidade de Anápolis sabe disso, eu já fui deputado federal, fui deputado estadual, deputado federal com vários prefeitos, convivi com vários prefeitos e em todas as administrações sempre nos relacionamos com respeito, com consideração, nunca descaracterizamos, descredenciamos, tentamos desqualificar ninguém e nunca deixamos de trazer recursos para a cidade de Anápolis. Convivi com todos os prefeitos desde o Ademar Santilo lá em 96, aí em 2000 veio o Hernani, depois o Pedro Sayun, depois o Antônio Roberto Gomidi, o João Gomes, agora o atual prefeito, o Roberto. Então, nós estamos sempre convivindo de maneira respeitosa e nunca deixei de ajudar a cidade de Anápolis. É esse o nosso trabalho. E por isso que as pessoas às vezes falam, não estou vendo isso no debate, na discussão. Sabe por que nós não estamos nesse debate, na discussão? Nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando e buscando recursos para a cidade. E outro detalhe, o deputado Rubens Zó, a Anápolis precisa mesmo dessa junção de esforço aí para tirar a cidade dessa situação. Acho que política vai ser feita na época da campanha. Cada um tem o seu lado, defende as suas bandeiras, mas na hora de resolver questões administrativas, eu acho que todo mundo tem que estar junto. A Anápolis, lamentavelmente, nós estamos numa situação que se faz política praticamente o tempo inteiro. Não reserva uma parte para resolver questões administrativas. É preciso colocar isso de maneira bem clara. Mas, deputado, bora fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Aí sim, o deputado Rubens Zotoni vai falar sobre o presente que ele está trazendo para a cidade nos seus 116 anos. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Saia daí não, tem muito mais ainda hoje aqui no Rádio Debate para você. Rádio Debate, a defesa dos interesses da cidade e de seu povo. Você é o nosso convidado. Participe com a gente aqui na Nova FM. Você vai ouvir agora o apoio cultural da Nova FM. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A ideia é simples, a união de pessoas. Rádio Debate, a defesa dos interesses da cidade e de seu povo. Você é o nosso convidado. Participe com a gente aqui na Nova FM. Agora em Anápolis, oito horas e cinquenta e dois minutos. De volta aqui com o Rádio Debate, o seu espaço livre e democrático do jornalismo anapolino. Deixa eu abraçar aqui os amigos que nos acompanham aí pelo Instagram todas as manhãs de segunda a sexta-feira de oito às onze horas aqui na Nova FM no Rádio Debate. Deixa eu cumprimentar aqui meu amigo doutor Hélio Lopes, competente advogado, fez uma gestão, rapaz, de excelência lá na PAI. É, foi presidente do Ipazo também, já prestou a sua contribuição ao estado de Goiás. Mas o doutor Hélio Lopes, o pessoal tá dizendo aí que, né, que Hélio Lopes é um dos pré-candidatos também à prefeita. Será? A pauta, eu tô achando interessante agora nessa fase, né, de muita especulação na política da cidade, é que tem surgido o nome de muitos anapolinos, pessoas realmente interessadas em tirar a cidade dessa situação que ela está. Maravilha, quanto mais anapolinos verdadeiros a gente tiver nesse cenário político, melhor. O que nós não podemos aceitar é que uma meia dúzia se aposse da cidade e governe a cidade como se fossem os seus verdadeiros donos, quando nós temos que, na realidade, entregar a cidade para a população. É isso que precisa acontecer em Anápolis. Porque quando eu falo que a gente tá perdendo o protagonismo no cenário goiano, eu falo no cenário político, no cenário econômico, no cenário esportivo, que o Anápolis, por exemplo, tá na próxima fase da série D, né, PH? Vai ter que decidir a sua sorte na competição lá em Goiânia, que o Jonas Duarte tá ocupado. Interessante, né, o doutor Jonas Ferreira Alves Duarte construiu o estádio pra que os times de Anápolis tivessem lá um local para a prática do futebol. Aí chegou esse prefeito aí, já deu uma outra destinação pro estádio, não é pra jogar futebol mais não, é pra poder fazer festa. Imagina você recuperar aquele gramado depois, a todo ano, a gente tem que gastar um dinheiro, uma grana topada pra poder recuperar o gramado lá do estádio Jonas Duarte. Então, abraço ao doutor Hélio Lopes, ao Paulo de Paula, lá na Irlanda, esse programa agora tá internacional também, a gente tá sendo ouvido lá na Irlanda, a gente tem ouvintes, né, audiência de Anapolinos lá no Japão, nos Estados Unidos, mas muito obrigado de coração mesmo pela audiência que tem proporcionado a esse programa. Só no mês passado foram quase dez mil acessos, é, num desses aplicativos aí de ouvir rádio. Muito obrigado mesmo de coração. E nós continuamos aqui no Rádio Debate, nosso estúdio, com o deputado Rubens Ottoni, né, gente, olha, vai, ele vai cumprir a promessa, pode ficar tranquilo, ele vai falar qual o presente que ele tá trazendo pra cidade por ocasião do seu aniversário. Mas antes, deputado Rubens Ottoni, gostaria de falar com o senhor a respeito desse protagonismo que a gente fala que tá faltando a Anápolis, a cidade que no passado era protagonista da cena goiana, hoje já não somos mais, temos perdido posições aí. E mérito pra Aparecida, pra Rio Verde, que eles têm conseguido isso. O que que tá acontecendo com a Anápolis se nós temos perdido esse protagonismo, hein, deputado Rubens Ottoni? É porque a, a competitividade, Candinho, entre os municípios, ela é cada vez maior. Isso. Então isso deve merecer uma atenção das lideranças políticas e aí volto novamente àquele assunto, independente de partido político, ter a maturidade, de somar forças pra gente conseguir enfrentar a competitividade dos outros municípios e garantir a Anápolis num cenário importante, num posicionamento importante. Eu fui deputado estadual na Assembleia Legislativa e quando deputado estadual eu já me preocupava com isso. Eu fui, por exemplo, eu fui um dos autores e fui fundador, assinei a ata de fundação da Universidade Estadual de Goiás garantindo que a sua sede fosse na cidade de Anápolis. Olha aí. Pra quê? Pra dar um protagonismo pra cidade de Anápolis e dar a ela a importância. Faz uma pesquisa no Brasil e veja onde que tem uma universidade estadual com a sede que não seja na capital. Todas essas sedes das universidades estaduais estão praticamente na capital. E aqui nós fizemos a fundação, participei da fundação, assinei a ata, apoiei a iniciativa, mas trazendo a sede para a cidade de Anápolis. Pra dar a Anápolis essa importância, não é só uma importância simbólica, é também uma sinalização pra fora, pra competitividade, pra atrair recursos, atrair investimentos. Quando eu me tornei deputado federal, eu continuei nessa visão de trabalho de dar a Anápolis uma situação privilegiada para que ela pudesse crescer acima da média. E naquela época, a Anápolis estava vivendo também uma situação muito difícil, uma crise política, divisão interna. E naquele momento nós conseguimos, eu chegando a Brasília como deputado federal, unir as forças, levei várias comitivas de vários partidos políticos, trabalhando em conjunto, pensando na cidade de Anápolis. Foi assim que nós fizemos a duplicação da BR-060 para Brasília, que estava inacabada, fizemos a duplicação da BR-060 até Jatai, fizemos a duplicação da BR-153 até Itumbiara, tudo isso deixando Anápolis numa situação privilegiada, porque Anápolis já tem uma situação privilegiada, uma situação geográfica, mas não tinha uma situação de logística privilegiada. Então, essa situação geográfica privilegiada, ao duplicarmos a BR-1 até Brasília, duplicarmos a BR-1 até Jatai, duplicarmos a BR-1 até Itumbiara, deu a Anápolis uma situação privilegiada. Agora, aqui, ao redor de Anápolis, nós estávamos numa situação difícil também, porque nós tínhamos uma movimentação rodoviária muito precária, fizemos o contorno de Anápolis. Então, fizemos toda uma obra, o contorno de Anápolis, saindo desde o trevo aqui da saída para Brasília, o viaduto Miguel Moreira Braga, até o distrito de Interlândia. Fizemos o viaduto lá do distrito de Interlândia, saída para Suzânia, fizemos o viaduto, o trevo da Vila Jaiara, que era chamado trevo da morte, o viaduto ali da Avenida Universitária, na saída do trevo de Corumbá, o viaduto, a duplicação do viaduto do bairro de Lourdes, várias trincheiras que ajudaram no tráfico para dar à cidade de Anápolis uma situação de logística privilegiada, somando-se ao que ele já tinha, que a cidade já tinha, que era a situação geográfica. E também trabalhamos para que no modal ferroviário, nós pudéssemos colocar a Anápolis numa situação também de competição com os outros municípios, ter uma situação mais favorável. Trouxemos para a Anápolis, viabilizamos a ferrovia norte-sul, que não tinha um metro de ferrovia feito em Goiás. Nós começamos em 2004 e em apenas dez anos, em apenas dez anos, nós fizemos mais de novecentos quilômetros de ferrovia e inauguramos de Anápolis em 2014, de Anápolis até o porto de Itaqui no Maranhão. Então isso fez com que Anápolis chegasse numa situação privilegiada. O problema, qual foi o problema e o problema que nós estamos vivendo, de 2014 para cá, de 2016 para cá, nós só fomos perdendo terreno, fomos perdendo terreno, como aquilo que eu disse, as lideranças têm que estar atentas porque os outros municípios se mexem. Justamente. Os outros vão se mexendo, é uma disputa permanente. Tudo isso nós fizemos até 2016. Agora, de 2016 para cá, enumere para mim, cite para mim uma obra, uma inauguração, um benefício que chegou do governo federal para a cidade de Anápolis. Você vai me desculpar, deputado, mas eu não lembro não, acho que não tem nenhuma. Não chegou. Então, por isso, Anápolis foi perdendo. Aquilo que nós construímos desde 2000 até 2002, eu já era deputado estadual em 2000, depois de 2003 como deputado federal, até 2016 com o governo federal, nós tivemos condição de trazer isso. Depois, isso ficou só na conversa, muita visita de presidente, nunca vi o presidente visitar a cidade, mas nunca trazendo uma coisa concreta para a cidade para falar que, falava até, aí os deputados chegavam e falavam assim, milhões de reais para a cidade, mas nenhuma obra para inaugurar, nada. Então, nós fomos perdendo a importância. Então, qual que é o papel agora, Candinho? Nós precisamos recuperar o tempo perdido. Infelizmente, esses seis anos que nós vivemos aí foram seis anos perdidos para a cidade de Anápolis. E seis anos nos dias de hoje é muita coisa. Porque os outros municípios já estão bem na frente. Em seis anos, Rio Verde avançou, em seis anos, Aparecida de Goiânia avançou, em seis anos, Lusíânia avançou. E cada um foi avançando do seu jeito e nós aqui dormindo em berço esplêndido. Dormindo nas obras que foram construídas no governo do PT e que nós trouxemos entre 2003 e 2016. Só que isso passa a não ser suficiente. Vou citar um exemplo. Ferrovia Norte Sul. Nós fizemos a Ferrovia Norte Sul de 2004 a 2014, só que nesses seis anos precisava ter completado a Ferrovia Norte Sul de Anápolis até o Porto de Santos. Isso não foi feito. Nós agora estamos trabalhando e aí eu já estou te respondendo. O que nós podemos fazer para poder dar, retomar a importância de Anápolis. Retomar essas obras. Então nós queremos neste ano ainda de 2023 viabilizar a Ferrovia Norte Sul funcionando também nesse trecho de Anápolis até o Porto de Santos. Mas isso que eu estou falando da Ferrovia vale também para o setor rodoviário, para o modal rodoviário. Eu falei aqui, fizemos tudo isso de 2004 até 2016. Mas de 2016 para cá, no modal rodoviário, o que de obra que nós tivemos do governo federal na cidade de Anápolis? Também nenhuma. Nada, 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 nada. O que nós vamos fazer? Vamos ficar reclamando? Vamos ficar xingando? Não. Vamos trabalhar. Buscar. Já estou trabalhando, então o que eu quero fazer nesses próximos quatro anos e isso vai ajudar a cidade de Anápolis a recuperar o seu prestígio, a sua importância econômica, política no cenário de Goiás e do Brasil. No modal rodoviário, nós temos que retomar obras que já podiam ter sido feitas. Nós fizemos a duplicação para Brasília, fizemos a duplicação até Itumbiara, fizemos a duplicação até Jatair. Agora vamos fazer a duplicação para o norte do estado. Saída para Jaraguá, a BR-153. Vamos fazer essa duplicação. Vamos fazer também a duplicação da BR-414 aqui no trecho dentro da cidade, passando na porta da base aérea. Correto. Então são obras estruturantes que vão dar a Anápolis uma condição de logística e também privilegiada que se soma à sua condição geográfica. Estou trabalhando o projeto também para nós podermos fazer aqui no viaduto Miguel Braga toda uma incursão para viabilizar o tráfego fazer a sua adequação. É uma nova trincheira para poder fazer o tráfego tornar o tráfego mais fluente principalmente o que vem do norte para Goiânia e a Goiânia para o norte. Então isso também é uma obra para que nós possamos fazer. Tudo isso vai ajudar a Anápolis a ganhar uma importância. Se nesses seis anos passados eles tivessem feito pelo menos a metade disso já teria sido bom demais. Mas a Anápolis foi perdendo foi vivendo como você disse em Berço Esplêntico a custa das obras que tinham sido feitas no nosso tempo. Agora nós vamos ter que recuperar o tempo perdido. No modal aéreo também nós precisamos nos preparar nós precisamos colocar a Anápolis numa situação privilegiada porque o aeroporto de cargas não é uma obra federal é uma obra do Estado. Mas tem 20 anos que se fala nesse aeroporto de carga e ele não sai do lugar. Então aí a Anápolis vai perdendo espaço. o que eu estou fazendo? Estamos fazendo um diálogo com o governo do Estado para fazermos um convênio para repassarmos esse aeroporto para a responsabilidade da infra-aérea e para isso a gente garantiu o recurso para poder fazer o aeroporto de carga para a cidade de Anápolis. Isso é assim que a gente dá competitividade para a cidade é trabalhando não é dando entrevista falando fazendo barulho fazendo polêmica nós precisamos trabalhar isso nós fizemos no período anterior e vamos fazer agora novamente para o bem da cidade de Anápolis. Só para atualizar a informação o deputado Rubens Ottoni passando o aeroporto de cargas para a infra-aérea para o governo federal a destinação dele continuaria sendo para o aeroporto de cargas ou mudaria alguma coisa na configuração dele ali? Não, teríamos os dois os dois aeroportos então são duas pistas diferentes aqui nós temos duas pistas diferentes uma pista normal para os voos comerciais uma pista para também viabilizar todo o transporte de carga então isso nós vamos isso ainda está nós estamos dialogando para criarmos as condições necessárias teria uma dupla finalidade então é, mas o nosso isso mas o nosso objetivo é que a infra-aero entre nessa discussão e nós com isso possamos viabilizar uma coisa que se fala há mais de 20 anos e que infelizmente ainda não saiu do lugar não saiu do lugar então é assim eu falando tudo isso para responder a sua pergunta como fazer para dar a Anápolis recuperar o seu protagonismo político econômico social não apenas em Goiás na região mas no Brasil na nossa administração lá em 2010 2012 Anápolis foi considerada estava entre as cinco cidades de melhor indicação para investimento no Brasil no Brasil por quê? porque nós tínhamos construído todas aquelas obras que deram uma visibilidade e uma condição de lá para cá isso não foi renovado os outros municípios investem e aqui infelizmente nós não tivemos este investimento agora deputado Rubens Antônio quando a gente fala de protagonismo e tudo isso que o senhor falou é claro que isso é muito importante mas não sei a sua opinião por isso quero saber e vou fazer a pergunta porque a Anápolis sempre teve Secretaria de Indústria e Comércio porque tem muitos que alegam o seguinte deputado Rubens Antônio ah Candi mas se fica falando aí que a Anápolis está perdendo empresas que não tem atraído investimentos e tal essa política de industrialização trazer empresas para o Daia essa é a responsabilidade do governo do estado essa política tem que ser levada pelo governo do estado mas não falta não deputado Rubens Antônio ao município quer dizer ter mais interesse pelo assunto por exemplo a gente tem aqui uma Secretaria de Indústria e Comércio com um secretário que se preocupa em manter contato com investidores em apresentar projetos em apresentar a cidade que a Anápolis hoje parou em relação a isso será que nós não estamos também deixando de fazer a nossa parte não deputado? é e pelo menos não precisa de ter uma pelo menos usar os canais que existe né porque eu vejo a administração cantar em prosa e verso que é aliada do governo do estado mas essa aliança com o governo do estado qual o benefício que tem trazido e o que tem beneficiado e aberto portas para a cidade de Anápolis tem que abrir em questões estratégicas você citou uma delas que é a ampliação a expansão do nosso distrito agroindustrial que infelizmente em Goiás em Goiás nós não temos nem condição e aí não é só Anápolis mas Anápolis um dos municípios mais prejudicados o atendimento tanto pela pela Saneago para ter o sistema de água e esgoto quanto também quanto também na questão de energia como é que você atrai recursos atrai investimentos atrai empresas se você nem a energia elétrica você consegue oferecer então essas são coisas que às vezes não dependem só do município mas com toda certeza uma articulação do município com o estado busca a solução eu não citei aqui a questão do aeroporto de carga eu não estou no governo do estado mas o meu interesse pela cidade de Anápolis olha eu não estou nem na prefeitura nós não estamos governando a prefeitura e não estamos governando o estado eu estou no governo federal eu poderia muito bem virar as costas lavar as mãos isso aqui não é problema meu já tem muito problema para resolver eu vou cuidar das coisas que me dizem respeito não mas aí é o meu compromisso com a cidade de Anápolis eu tudo que eu puder fazer para ajudar a cidade de Anápolis crescer eu vou fazer e aí eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com o prefeito com o governo do estado com o governador do estado mesmo as pessoas às vezes cobrando de mim o que você estava lá fazendo conversando estou lá conversando para buscar formas de ajudar a cidade de Anápolis então é assim que eu trabalho e vou continuar trabalhando para que Anápolis recupere a sua importância no cenário político a sua importância no cenário econômico a sua importância no panorama social do nosso país pois é e que Nossa Senhora de Santana nos abençoe né dia 26 agora foi o dia de Santana né e que ela continue nos mostrando o caminho gente porque essa cidade Anápolis é um gigante adormecido o dia que esse gigante despertar você vai ver o que vai acontecer aqui é importante isso que o deputado Rubens Autônio está falando essa junção das nossas forças políticas para que Anápolis também recupere o seu protagonismo o dia que esse gigante acordar gente sai de baixo que aí o bicho vai pegar mas deputado Rubens Autônio nós estamos caminhando para o final da entrevista e claro que eu não poderia deixar é todo mundo curioso querendo saber e eu tenho que fazer essa pergunta para o deputado Rubens Autônio e aí o presente Anápolis vai ganhar ou não vai deputado Rubens Autônio isso é uma provocação né não fica no amor não o nosso compromisso é de ajudar a cidade de Anápolis sempre citei aqui para você várias ações vários investimentos importantes que nós já fizemos para a cidade trouxemos para a cidade e vamos continuar trazendo para que Anápolis se coloque nesse lugar importante na área da saúde por exemplo nós já trouxemos muitos benefícios e vamos trazer mais citei aqui o centro de atenção aos diabéticos né é um trabalho importante que nós estamos trazendo para a cidade de Anápolis para atender a área da saúde estamos fazendo um trabalho importantíssimo também Candinho com as entidades filantrópicas da cidade porque são entidades que prestam um serviço especial sem fins lucrativos para poder ajudar então trabalho com a Santa Casa de Misericórdia trabalho com a PAI com a Pestalose com o Hospital Materno Infantil com a Maternidade Doutor Adalberto o Hospital Espírito de Psiquiatria é o Hospital Antigo Sanatório Espírita que lá hoje é um novo nome mas é um trabalho excepcional fui lá visitei trabalho muito importante a unidade oncológica aqui da nossa cidade tudo tem recebido recursos importantes nossos para poder fazer essa parceria agora uma área e aí já te respondendo Candinho uma área importante que nós sempre investimos e queremos investir mais é a área da educação a área da educação é fundamental e a área da educação ela cria as condições para que as pessoas sejam mais preparadas e o município também seja melhor referenciado lá fora foi por isso eu citei o exemplo para você que lá atrás eu era deputado estadual ainda eu trabalhei para trazer a Universidade Estadual de Goiás para Anápolis fundamos a Universidade Estadual e garantimos a sede dela na cidade de Anápolis para dar a Anápolis a importância devida à cidade de Anápolis e hoje nós somos uma cidade que não é a capital mas tem aqui sediada a Universidade Estadual aqui em Anápolis então é muito importante isso depois disso quando eu entrei como deputado federal eu fui buscar o Instituto Federal fui buscar o Instituto Federal trabalhei entre as os primeiros institutos que foram feitos em Goiás Anápolis se fazia presente nós trouxemos para Anápolis e hoje o Instituto Federal de Goiás Unidade de Anápolis lá na Avenida Pedro Ludovico é uma referência para toda a região e aqueles que estão nos acompanhando que não conhecem o Instituto Federal tira por curiosidade tira um diazinho vai lá para você conhecer o que a Anápolis tem eu já vi depoimentos Candid de pessoas que passam lá na porta mas que escola maravilhosa eu gostaria muito de colocar meu filho para estudar aqui mas deve ser caro demais pensa que é particular porque a coisa é tão grande e tão bonita pensa que é particular aí a gente tem que falar para a pessoa isso aqui não isso aqui é público é educação pública gratuita e de qualidade porque esse que é importante então aí trabalhei isso trabalhei a Universidade Estadual trouxe o Instituto Federal só fazendo aqui uma observação deputado Rubens Antônio em relação ao Instituto Federal de Goiás e até para esclarecer muitas pessoas até conversava com a professora hoje ali há poucos dias sobre isso tem muita gente que passa ali olha e pensa que ali é só para ensino profissionalizante ou ensino médio não gente ali tem curso superior também então é importante a população saber disso muito bom lembrado isso porque o curso técnico ele por si só já é muito importante o curso profissionalizante ele é fundamental mas ali tem o profissionalizante o técnico mas tem a graduação tem mestrado e tem unidades tem doutorado olha aí até doutorado e isso ensino público gratuito e de qualidade então isso é muito importante e nós fomos nós que trouxemos isso então foi um investimento que nós fizemos um benefício para a cidade mas um investimento em Anápolis para dar a Anápolis a importância que ela merece e é esse trabalho que eu vou fazer agora para aumentar o potencial da cidade de Anápolis então nesse aniversário da cidade nós estamos anunciando olha aqui um novo trabalho olha que é o trabalho de trazer para Anápolis a Universidade Federal de Goiás olha vamos trazer a Universidade Federal de Goiás vai ter um campus aqui é isso? vamos trabalhar para isso para trazer um campus da Universidade Federal de Goiás em Anápolis não é um curso não é uma especialização não é um convênio não nós queremos trazer um campus da Universidade Federal de Goiás como eu fiz com a UEG como eu fiz com o IFG trazer um campus da Universidade Federal para trabalhar no suporte ao nosso distrito agroindustrial de Anápolis e poder potencializá-lo e isso dá uma referência maior para a atração de recursos investimentos e empresas para a nossa cidade esse é um projeto que eu estou falando aqui em primeira mão olha que é claro que nós temos que trabalhá-lo mas nós estamos lançando nesse aniversário da cidade como o grande projeto para o próximo período inclusive deputado já uma observação a fazer aqui como a grade de cursos para de repente formar mão de obra para o nosso distrito industrial quer dizer a gente ter uma faculdade uma universidade com essa grade de cursos que leve em conta logística que leve em conta o sistema farmacêutico que leve em conta tudo aquilo que tem ali no distrito agroindustrial atendendo a demanda das empresas e sinalizando para o empresariado nacional do potencial que a cidade tem das oportunidades que tem que se investir aqui terá retaguarda também retaguarda do ponto de vista da formação agora deputado Rubens Zotoni essa conversa está sendo feita lá no Ministério da Educação aqui com a Universidade Federal de Goiás em Goiânia já está para mim poder dizer que eu estou trabalhando nisso é porque eu já fiz conversas é claro que tem um longo caminho a percorrer mas eu tenho certeza que a cidade de Anapos vai se unir em torno dessa ideia e nós poderemos lá na frente comemorar como comemoramos com a UEG que pouca gente acreditava que a UEG ia fazer quando eu falei no UEG pouca gente acreditava quando eu falei na Ferrovia Norte Sul ninguém acreditava quando eu falei no entorno de Anápolis as obras do viaduto quando nós falamos que tinha iam fazer cinco, seis viadutos o pessoal falava nunca foi feito um viaduto em Anápolis vai fazer cinco, seis isso é conversa de político fizemos também nós agora nós vamos pegar essa ideia da Universidade Federal já estamos trabalhando já falei com o ministro Camilo Santana já estive na Universidade Federal de Goiás também falando com a reitora e agora vamos trabalhar não é um trabalho fácil não é apertar um botão e amanhã já está resolvido mas é um trabalho para dentro do mandato eu tenho um mandato de quatro anos nesses quatro anos tudo isso que eu falei aqui nós queremos fazer tudo isso dentro dos próximos quatro anos é claro como o deputado falou isso não acontece no automático tem um longo caminho a percorrer mas é interessante observar também deputado Rubens Otton tanto é verdade que não acontece que nos últimos seis anos não aconteceu nada nos últimos seis anos aconteceu nada agora nos próximos quatro anos nós queremos que aconteça a Universidade o aeroporto a duplicação das BRs os viadutos tudo isso em quatro anos nós não estamos falando em quarenta não queremos fazer em quatro e eles podiam ter feito em seis não fizeram nada justamente e é importante ressaltar deputado antes de finalizar a entrevista aqui que a chegada de um campus da Universidade Federal de Goiás para Anápolis claro que isso nos fortalece também quanto o polo educacional a gente que já tem uma rede extensa a presença da Universidade Federal de Goiás aqui vai mudar por completo esse cenário também e um polo e um campus que possa ser focado no nosso desenvolvimento econômico nos dá um respaldo muito grande para atrair novos investimentos então está certo deputado Rubens Otton muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ao programa ter prestado esses esclarecimentos importantes eu acho que todo homem público deveria se comportar assim sabe que tem a obrigação de prestar contas a população que afinal de contas é a responsável por um homem público ter mandato e isso o deputado Rubens Otton tem feito nunca recusou um convite sempre que a gente liga que a produção converse ele está por aqui dialogando com as pessoas falando o seu trabalho os seus projetos então quero mais uma vez deputado Rubens Otton te agradecer por isso e que a gente tenha logo essas conquistas aí tá bom deputado muito obrigado um grande abraço a você e parabéns pelo excelente trabalho de jornalismo muito obrigado deputado Rubens Otton participando com a gente aqui do Rádio Debate saia daí não daqui a pouco a gente volta tem muito mais ainda hoje aqui no Rádio Debate pra você Rádio Debate a defesa dos interesses da cidade e de seu povo você é o nosso convidado participe com a gente aqui na Nova FM e aí Obrigado.